Está bem difícil pagar conta em dia aqui no Conjunto Guaia Póvel e acredite, nem é por falta de dinheiro. Há quanto tempo as suas correspondências estão chegando atrasadas? É por aí, de quatro a cinco meses, né? Que chega, então aí está me prejudicando o seguinte, porque daí eu vou pagar. Chega lá, o banco não recebe porque já está atrasado. Aí você fala, ah, isso aqui eu não posso receber, aí eu tenho que ir lá na rádio pagar. Então fica complicado para mim. A dona Ana esperou, esperou, mas a conta com o vencimento para o dia 10 só foi paga sete dias depois. Chegou agora, né? Depois do dia 20, então já é atraso grande, né? E depois tem que pagar o juro, né? Aí fica difícil. Mas essas reclamações estão pela cidade inteira. Difícil encontrar alguém que não esteja passando por esse problema. E se as contas estão chegando atrasadas em casa, sobra tudo para o bolso do consumidor. O Sandro mora no Portal das Torres e por aqui também há atrasos. Aí vai acumulando juros. Ninguém dá explicação porque está chegando o boleto atrasado. O boleto que chega adiantado é só água e luz e telefone. É a correspondência de banco, por exemplo, ou de cartão de crédito chega atrasado. Chegando atrasado. Chegou 20 dias atrasado. Segundo o sindicato dos funcionários dos Correios, a explicação é bem simples. A demanda de correspondências na cidade aumentou e o número de carteiros não. Hoje eles trabalham com um efetivo reduzido que não dá conta de entregar tudo no prazo, como deveria ser. A questão é que a gente não tem mais concurso desde 2011. O quadro vem se defasando. O quadro está diminuindo. Chega um ponto que esse funcionário dos Correios, ele vai se entregando, fazendo horas extras, vindo trabalhar até aos sábados, só que acaba que já não dá mais conta. E aí essa conta não vai fechar. Por quê? A demanda de correspondência está alta, ele não está mais conseguindo atender em totalidade esse cliente lá fora. Enquanto isso, gente como Dona Conceição vai acumulando os prejuízos. Correio passa, a gente vai ver se veio alguma coisa. Nada interessante. Então, e meu filho também, ele paga o consórcio, né? Meu filho que é padre, ele paga o consórcio e também não vem, ele tem que pagar lá. Está tudo atrasado. Quando chega, chega atrasado. Chega atrasado, com certeza. Tem umas que nem chegam. Tem umas que nem chegam, tem que puxar lá pelo computador para poder pagar. Está difícil, então. Está difícil, está de rosca. Tem uma rosca bem ruinzinha.